A ansiedade faz parte da vida, eu trabalho muito com atleta, então assim, sempre que a gente vai ter um desafio, a gente ativa o sistema autônomo simpático e aqui no diafragma a gente sente uma tensão, mas essa tensão, ela na verdade é uma alavanca para a ação, ela faz parte do processo, ela é uma mola propulsora da ação criativa e dinâmica e quando começa a ação, a ansiedade baixa, quando você está em ação, a tendência é você regular esse sistema. O meu pai, ele tem uma frase que é muito precisa para definir essa questão, que ele fala que o problema da ansiedade é quando ela se torna um estilo de vida, quando você, durante muito tempo, você fica com esse sistema simpático ativado. Então muitas coisas que a gente acha que são questões psicológicas, como síndrome do pânico, burnout, na verdade elas são questões fisiológicas, elas têm uma base fisiológica muito determinante, por exemplo, a síndrome do pânico, ela é uma pane funcional no seu sistema, principalmente na questão do cérebro, por uma intoxicação química, eu não vou explicar em detalhes isso, mas a gente tem uma química corporal que quando ela fica muito tóxica, quando ela atinge um nível muito alto, porque você está há muito tempo vivendo essa tensão e você não tem pausa, aí você começa a entrar em pane funcional. Agora, para colaborar nessa discussão, eu resolvi abrir alguns segredos do nosso método, com base na minha pesquisa, que é uma pesquisa de campo. Eu estou há 39 anos aprendendo na prática, porque a gente aprende muito com os alunos, quais que são as questões mais fundamentais, que elas fundam, o que são fundamentais? Elas estão por trás da ansiedade tóxica, por trás do comer noturno, e tem vários elementos que não vêm a público, as pessoas não têm acesso a isso, porque o nosso método é muito artesanal, então a pesquisa é muito na contracorrente do mercado. Então, eu criei um curso, são três encontros, vão ter seis generalistas, seis profissionais sistêmicos, cuidando de cada detalhe, para a gente compor esse quebra-cabeça. Então, pessoal, esse curso é mais do que essencial para os profissionais da saúde, porque ele é uma visão sistêmica realmente, como é que eu vou definir, realmente inovadora, inusitada, e que vem para um processo de alinhamento à nossa herança evolutiva. Eu vou falar daquilo que realmente importa. O que realmente importa é o que importava há 200, 500 anos atrás, que a nossa fisiologia não mudou. Então, para ter uma saúde perfeita, não tem novidade. Você não precisa comprar nada no mercado de consumo, esse que é o resumo. Você não precisa de nada que está à venda, quase nada. Você pode ir no supermercado, pode comprar alimentos, mas o resto não é essencial. O essencial ainda está no seu estilo de vida e está nas coisas muito básicas, que já estão à mão, como uma caminhada, como uma alimentação saudável, mas que não seja baseada nas modas do mercado, não precisa ser complicado, pode ser muito simples. Então é isso, é essa visão que eu vou trazer, mas junto com esse time incrível de profissionais. Vai ter psiquiatra, vai ter filósofo, vai ter uma mistura bem interessante. Então vem participar desse encontro e para mais informações, acesse o link da BIO. O que eu vou trazer para mais informações, acesse o link da BIO.